Música Bom dia nação, me lembra muito bom dia a todos Uma excelente quinta-feira pra todos nós Bem, não tão excelente assim né Porque o jogo de ontem, olha eu vou te falar Tá ficando complicado As mudanças tem que acontecer pra ontem Bem rapaziada, eu tô chegando com cheio de informações Bolado com o jogo de ontem, beleza? Eu sou o Anderson Sheik, esse é o canal Futebol e Talento Vamos falar um pouco do jogo, vamos falar agora Tem muita coisa pra falar do jogo rapaziada Muita coisa pra falar do jogo A tarde, no vídeo da tarde eu trago pra vocês As novidades do Flamengo Impossíveis chegadas de jogador Saídas e muito mais, beleza? Bem Atlético e Flamengo Atlético 2, Flamengo 1 1 Flamengo 1 E eu vou te falar hein Tem gente falando que o time melhorou Tem gente falando que não melhorou Tem gente falando que o time estava desorganizado Tem gente falando que, pô Não, deu uma melhorada aqui, outra ali Cara, a minha opinião Minha opinião Melhorou em que? Eu não acho que tenha melhorado tanto assim Não acho Melhorou? Melhorou? Ponto aqui, ó Melhorou um pouco Mas o time ainda continua muito espaçado Ameaçou uma pressão no Atlético O pai depois Não aguentou Porque falta preparo físico Gente Felipe Luiz Não dá mais Felipe Luiz Não dá mais Pelo amor de Deus Donovan Pelo amor de Deus O amigo falou Agora que Felipe Luiz Jogou bem Aonde? O primeiro gol O Felipe Luiz estava lá na frente A bola foi nas costas dele E aí o Pablo teve que sair voado Igual o maluco Para fazer a cobertura E o Hulk passou por ele Meu irmão Com uma facilidade E eu vou te falar Não adianta dar troco do Hulk não, tá? Não adianta achando que vai esbarrar no Hulk Vai cair que ele não cai Para ele cair tem que ser pancada Como o Pablo deu aquela de tornozelo Porque ele não cai, Gabriel Presta atenção, Gabriel Foca no Hulk Ele não fica caindo E reclamando à toa Ele não cai à toa Tem que dar uma porrada firme nele Senão ele não cai Olha a jogada do segundo gol Ele cabeceia a bola lá atrás Ele começa a jogada E vem numa velocidade Não era nem o Hulk Ele era até flash Vem Recebe a bola Três Batendo nele E o cara não cai Seu Gabigol Estava no chão até agora Meu irmão João Gomes deu Arrascaeta deu o carrinho Todo mundo foi batendo E o cara não caiu E jogou a bola Rapaz Jogou a bola Com a mão Aquilo ali não foi um passe Meu irmão Aquilo ali não foi um passe Aquilo ali foi uma obra Ele jogou a bola com a mão na cabeça Do Ademir E o Ademir não teve trabalho nenhum Ele só E o Mãozinha de Cropodilo Não pegou a bola Bola defensável Na mão do goleiro Ele não pegou a bola Gente Não dá Cadê o Santos? Flamengo tem que ir atrás de goleiro também Tá? Tem que ir atrás de um goleiro também Tem o Santos Beleza? Tem o rapaz da base Não é o Hugo O Hugo também tem que mandar embora Aí você fica com Santos Esse outro rapaz da base Que é o terceiro goleiro Terceiro não O quarto goleiro Na realidade E Um outro goleiro O Flamengo tem que mandar um outro goleiro Não dá Diego Alves acabou Agarra muito Agarra muito Mas não vira uma boa fase no Flamengo Chega Mas vamos voltar a falar Do primeiro gol Bola nas costas do Felipe Luiz Nas costas do Felipe Luiz Sim Tá rolando Meu irmão Se eu não aguento correr Vou fazer a frente fazer o que? Joga defensivamente Aqui Pum Paradinho Isso é uma coisa que ele sabe fazer muito bem Toca Tem jogada Tem categoria pra jogar bonito Tem Sabe dar porrada quando tem que dar porrada Não tem chutão quando tem que dar chutão Ele sabe Mas ele não tem mais pulmão E é vergonhoso Felipe Luiz O que você tá fazendo Você tem que botar na tua cabeça Que não dá mais pra você Pelo amor de Deus Tenha humildade E fala assim Rapaziada eu vou encerrar a carreira Não dá mais Entendeu? Veja os seus jogos Você corre em passos lentos Um menino de 3 anos passa você na corrida Tá vergonhoso Com as bolas no pé Você é craque Com as bolas nos pés Você é craque Mas você não consegue ganhar de uma velha de 80 anos na corrida Você está mal Não dá mais Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai que partida O amigo falou Que partida do Felipe Luiz Que partida Que partida foi essa Que eu não vi Gente Então o jogo que passou aqui Não foi Eu vi na televisão Ah mas eu vi no meu irmão Então passou do jogo Eu não vi essa partida toda Que ele jogou Bem Tá bom Jogou bem Mas os gols foram nas costas dele Com o Ayrton Lucas no banco Já falei Não precisa Não precisa Esperar O segundo tempo Para mudar jogador E ele só saiu Porque ele pediu Para sair Senão o Dorival Não tem moral Para tirar ele Não tem moral Para tirar o Eric Tolibino Não tem moral Para tirar o Arrascaí Que estava mal Não tem moral Para tirar o Gabigol O Gabigol Ninguém tira Nem o Presidente tira Tem medo Gabigol Não chuta gol Acabou Gabigol Tem que fazer o que ele gosta Virar artista Ele não é artista Vire artista Vai cantar Ah está aí Manda embora gente Pelo amor de Deus A história fica O jogador pode ir O clube permanece O clube é maior Do que os jogadores A Arrascaí Os dois jogos Na Arrascaí Está mal Mal Eu não quero saber Se ele é o índio Da torcida Está mal Quem jogou bem ontem Manteve o nível ali Rodrigo Caio João Gomes Coitado Correia Como um maluco Mas também Não estava no melhor dia Mas jogou bem Andres Pereira Jogou bem Jogou mais adiantado Jogou como ele gosta Jogou à vontade ali Jogou bem Éberto Ribeiro Nota 5 Arrascaí O Arrascaí O Arão não dá mais Ele está com a cabeça Fora do Flamengo O Arão não era nem Para continuar Esse ano Já era para ter mandado O Arão embora Há muito tempo Há muito tempo Quem entrou bem Que todo mundo Mede pau Eu também Eu me incluo nisso Rodinei Entrou bem A jogada do gol Foi dele Queria que o Rodinei Jogasse sempre assim Não seria negociado Não seria negociado Se o Rodinei Jogasse sempre assim Não seria negociado Agora é o seguinte Na marcação não dá Vai marcar mal assim Lá longe Em profundidade Na frente É um cavalo Mas tu vê O Negão é forte Deu um troco No Hulk Que bateu e voltou O Hulk é um cavalo Porra O Hulk é um búfalo O cara esbarrou Nem mexeu Porque João Gomes foi com toda a fome Em cima do Hulk Firmou a perna Chegando Bate e cai Irmão Então não adianta Ou você dá Na raiz Ou não vai Não dá não E o Hulk não cai à toa Beleza? Então pra mim Dois gols Foi dois chutes Dois gols Dois chutes Ah O primeiro gol Gente Foi na Escócia Luiz Não vem Não vem me dizer Que não foi Que foi A bola Saiu de lá Na Escócia Porque ele estava Depois do meio campo E o Hulk Olha Ele meteu aquela bola Por cima Foi sorte Foi sorte Não Não foi sorte Dele não Ele fez consciente Ele fez consciente O cara até tentou Mas também estava Com o frente de mão puxado Mas Beleza 1 a 0 Eu não sei Eu não sei Ou melhor Eu até sei Por que Diego Alves Não pegou aquela bola Não foi naquela bola Foi errado na bola Na realidade Por falta de cobertura Porque O seu Arão Ou até mesmo O O João Gomes Tinha que estar dando cobertura Ao Felipe Luiz Que estava lá na frente Fazendo não sei o que Não aguenta voltar Não vai Um absurdo Aí o Pablo Que deve estar com alguma coisa Nas pernas ali também Que toda hora Corre um pouquinho Bota a mão na perna E faz aquela carinha de Sabe Não dá Não dá Beleza 1 a 0 Os caras 1 a 0 Voltamos E a gente estava jogando bem Não estávamos jogando mal Só que estávamos sem Conseguir Entrar na área dos caras E o Flamengo não chuta Não chuta Ninguém chuta Então é difícil É difícil Quando a gente Pisa ver alguém Para furar as linhas Porque A última linha O Flamengo Não estava conseguindo chegar Quando conseguiu chegar Bou Mas o Dorival demora A mexer demais Demais Me irrita o Dorival Eu gosto do Dorival Mas ontem ele me irritou Como demora a mexer Como demora a mexer Fiz o primeiro Eu ainda lembro De ter voltado Para o segundo teto Sinceramente Primeiro que não Eu não aprendi Estava jogando Era o menino E pronto Entendeu Vamos para cima dele E para cima dele Vamos Que vamos Mas beleza Não jogou tão mal Assim Mas os gols Foram nas costas dele Segundo gol Segundo gol Me deu raiva O cara Seu gol Já estou passando Por todo mundo Não dá gente Sinceramente Não dá Não dá Mas beleza Vamos lá Diego Alves Falha também No segundo gol Ele vai na bola Vai na bola Aquela bola Veio cruzada Bola na área É do goleiro Ele não saiu Beleza Ele não saiu Ficou Tomou um gol de cabeça Com a bola A bola passa Muito perto Da mão dele Bola defensada 2 a 0 Tranquilo Mexeu bem O normal Foi no segundo tempo Mexeu bem Mexeu bem Entendeu Tirou o Felipe Luiz Demorou Mas tirou o Felipe Luiz Mateuzinho também Já estava Mal Botou Rodinei Beleza Colocou o Lázaro Que foi Entendeu Lázaro foi muito bem Muito bem Entrou bem No jogo demais Pedro Um pouco atrapalhado Mas ainda é aquele cara Que você acha Que a bola está perdida Ele vai lá e domina a bola Não sei como Não sei como ele faz Do jeito que a bola vem Estica o pezão dele lá Ele deve calçar em 55 A bola bate Deu um passe Com o Ayrton Luca De calcanhar Dentro da área Que se o Ayrton Luca Estivesse equilibrado Ele faria aquele gol Só que ele bateu Desequilibrado na bola Ali não era para ele ter batido Ali era para ele Ameaçar A bater E se equilibrar Mas beleza E foi isso E só Mais nada O Flamengo fez Mais nada Nada Gente Cabeçadas do Pablo Cabeçadas do Pablo Parece que ele está defendendo o gol Mas está bom Vamos lá Gabigol Gabigol Vocês viram ele ontem em campo? Não 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 chutou Uma bola Nem semana passada O principal Jogador Do Flamengo O principal Atacante Que não chuta gol Não chuta gol Aí quando sai Vai lá falar Eles vão ver o inferno No Malacanã Gente Malacanã faz gol O Maracanã Faz gol Não dá Não dá Cara De coração Eu já estou ficando com raiva Desses jogadores Que estão mais de Tão tanto tempo no Flamengo Não dá Para aturar mais Gabigol Gente O cara não chuta gol Ah o cara Tem que jogar na área Ele não joga Ele quer ficar Ele quer ser o cara Que vai pegar E vai Arrar mais jogada Ao invés de ser o cara Que vai fazer o gol Tá na hora Já passou da hora Escuta o que eu estou falando Já passou da hora Tá Everton Ribeiro Morto Fez alguma jogada Mas Vai embora Everton Ribeiro Gabigol O Willian Arão Felipe Luiz Esses caras Estão na hora De meter o pé Pelo amor de Deus Não dá mais Não dá Ah o time Jogou melhor Que o Atlético Jogou O time teve mais Os números Dizem isso O time teve mais Posse de bola Mas o que adianta Ter posse de bola Só fica girando o jogo Puf A bola vem lá na frente Aí o Felipe Luiz Me pega O que jogou bem A bola tá ali No meio campo Aí ele pega Ele olha Volta lá atrás No Rodrigo Castro Volta lá atrás No Pablo Aí o Pablo pega Jogou Lá na lateral Aí a lateral Vai até o meio campo Volta no Marão O Marão vai Volta pra zaga Aí a zaga vai No Felipe Luiz Mano Pelo amor de Deus Não dá Pra eu ficar assim Não dá Aí teve mais Posse de bater Mas não teve perigo De gol E o que adianta Isso Não ataca Não chuta Não armou Uma A jogada Que armou Na realidade O jogo armou Três jogadas Três Três jogadas A do Pedro De calcanhar Com o Aitor Lucas A do gol Né A do gol E um outro chute Também Que foi do Acho que foi do Andres Acho que foi do Andres É Cara Não dá O time tá muito Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Bom Boa partida De Andres Perito Jogou bem Tem jogado Com muita vontade Muita vontade Ele tá demonstrando Que ele quer ficar No Flamengo Tá fazendo Tá jogando Tá mostrando Que tem condição De continuar No Flamengo Eu também acho Só que O Monster Quer muito dinheiro Aí não dá Mas vem jogando Bem Eu acho que Seria sim Uma boa Ele continuar No Flamengo Esse menino Tem muito ainda Pra dar Ao Flamengo Agora Vou te falar Achou a posição dele ali Ali ele joga muito bem Tiago Maia Entrou bem Não comprometeu Até que Também Arão Não Rodinei Entrou muito bem Muito bem Como eu já falei Tinha de ter entrado Assim em todos os jogos Se o Rodinei Mantém esse futebol De ontem Ele é titulado No Flamengo Ah mas Meu irmão Se ele joga O que ele jogou Ontem Ele é titulado No Flamengo O negócio É que ele Marca mal Tu viu Tomou uma bola Também nas costas Que é tipo que ele desiste da bola E o cara Puf Fala O que que tá acontecendo Esse é o problema Do Rodinei Ele é de estalo Ele pum De repente Parece que ele tomou um reis de burro Daqui a pouco aí Acho que O Marihuana E esse cara Eu não sei o que acontece Cadê aquele Rodinei Que jogou no Inter Jogou bem no Inter Era titulado absoluto No Inter Jogou demais Vem pro Flamengo Esquece o futebol lá no Sul Então volta pro Sul Eu Aí Dorival vai e fala Que houve mudanças O time se comportou melhor Concordo Realmente se comportou Muito melhor Do que no último jogo Do que no último jogo Comportou melhor Eu concordo Quando o Dorival fala Que é o terceiro jogo dele O último principal Beleza do Dorival Você não está tendo tempo Para treinar Eu sei É difícil Ó Tá lá o Flamengo Treina agora de manhã Pega pum Vem embora Aí treina tarde Hoje é quinta Treina amanhã O dia todo E joga sábado E joga sábado O Flamengo é sábado O Flamengo é sábado O Flamengo e América Menino Realmente é complicado Agora o que me irrita É a condição física Dos jogadores Paulo Souza Acabou com a condição física Dos jogadores E esse preparador físico Vai ter que ralar muito Vou botar os cairos Na ponta dos cascos Muito 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 Bem rapaziada Sinceramente Está difícil O gol do Lázaro Nos ajudou Muito Muito Porque dois a zero Seria impossível O Flamengo Na atual circunstância Jogando Que vem jogando Seria impossível O Flamengo Reverter O placar No Maracanã Mesmo com a torcida Apoiando O Flamengo Não faz Não estava fazendo gol Se não fez Em duas partidas Fez um gol Como é que ele ia fazer Dois gols em uma Duas partidas Ele fez um gol Em duas Como é que em uma Ele ia fazer dois O time não chuta gol Gabigol tem uma Dependência de BH Dependência de BH Quando BH está jogando Como joga Gabigol Como joga Mas Vamos lá Deixa eu falar Bem rapaziada Desculpa aí Mas por hoje É só Quer dizer Por hoje não Por enquanto né É só Peço a você Que não é inscrito No canal Deixa aí seus comentários Sobre tudo o que falamos aqui Deixa a sua opinião Vamos aqui bater um papo Porque assim Eu Não estou satisfeito Beleza Beleza Então aí ó Inscreva-se no canal Aqui ó Deixe teu like Ativa o sininho de notificação Beleza Vai lá ó Facebook Instagram Futebol e talento Canal Futebol e talento Beleza Esquece Esquece de dar um Desce a mão lá Vou botar um vermelho aí Entendeu E ó Vamos que vamos Tamo junto Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Nós chamamos isso aqui ó Ó Ó Raça Amor E paixão Beleza Saudações E aí